Eu sou Yalorixá Torodi Diogun, sou do Rio de Janeiro, sou conselheira nacional aqui do Conceia, represento a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. A propor da contribuição que hoje nós podemos dar e que a Europa pode rever, que na verdade não é aprender, é rever, que num passado antropólogos, sociólogos, padres, pesquisadores falavam sobre o nosso povo, mas sob um olhar eurocêntrico. Hoje somos nós que falamos da nossa história, que só quem pode falar da história da ancestralidade é quem descende dela e quem viveu ela. Muito obrigada.